E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei e pra te ensinar a customizar essa parca toda cheia de pets que remetem ao militarismo. Essa tendência está em alta. Você vai ver em peças, com verde militar, com a estampa camuflada, botas, coturnos, parcas e pets, todos remetendo ao militarismo. Antes de você ver essa customização, não esquece de se inscrever no canal que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de deixar o like, de comentar, compartilhar a lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais que você encontra aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez alguma coisa que eu ensinei por aqui posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Começo retirando todos os botões com abridor de casa. É bem simples. Eu empurro por dentro da linha e puxo. Retiro os botões e também retiro o excesso da linha que fica. Coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Vou colocar aqui a minha agulha no tecido. Vou dar um pequeno pontinho e vou girar com a minha linha e volto a dar a agulha de 3 a 4 vezes. Puxo. Vou passar a agulha por dentro aqui do elo do botão. Eu vou posicionar o botão deixando ele sempre nesse sentido aqui. Então, vou colocar ele aqui no lugar que eu quero. Eu venho aqui, ó, por fora do elo, dou um pontinho e subo por dentro. Eu dobro o tecido um pouquinho pra facilitar o processo e repito esse pontinho por várias vezes. Entro aqui por fora do elo, subo por dentro e puxo. Depois de dar vários pontos aqui no botão, eu vou dar aqui um pequeno pontinho. Puxo. Dou mais um pequeno pontinho. E giro a minha linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. Puxo. Vou inserir minha agulha aqui, jogando aqui pro outro lado. Corto o excesso da linha. Vai ficar assim e eu vou repetir o processo em todos os botões. Coloquei um antes e um depois com a troca dos botões. Pode ser que você tenha uma peça aí que só precisa ter o botão trocado. E escolhi vários pads com a tendência militar. Eu vou posicionando no lugar que eu quero. Eu posiciono com bastante calma, escolhendo, coloco, vejo se é isso mesmo que eu quero. Depois, eu alfinetei e vesti a peça. Quero pra mim ter certeza que eu queria aquilo. Você também pode fotografar pra você ter certeza se é isso que quer. Eu coloquei um saco plástico por baixo. E eu vou utilizar cola pano, pois eu gosto mais do que a colinha que já vem no pet. Mas se você preferir, só é você posicionar o pet na posição que você quer. Colocar um tecido por cima e passar com o feto. Colo todos os pads e ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.